Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como mudar a senha da conta GOG. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para mais um vídeo. No primeiro passo desse tutorial você vai abrir o aplicativo da GOG no seu PC. Com o aplicativo aberto, selecione o seu perfil no canto superior direito da página. Nesse menu que apareceu vá até a opção Gerenciamento da conta GOG. Nessa página, selecione a opção Login e Segurança. Aqui ao lado da opção Senha, selecione a opção Trocar. Temos aqui a seguinte informação. Um e-mail com instruções para resetar a senha foi enviado para o seu endereço. Clique no link do e-mail para completar o processo e definir uma nova senha. Na próxima etapa você vai acessar o seu e-mail. Pronto, já acessei o e-mail cadastrado e já recebi a mensagem da GOG. Na mensagem, selecione a opção Clique aqui para resetar sua senha. Você vai ser redirecionado para uma nova página. Nessa página, na primeira guia, você vai criar sua nova senha. Na segunda guia, você vai repetir sua nova senha. Feito isso, selecione a opção Salvar Nova Senha. E é dessa forma que você vai mudar a senha da conta GOG. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.